Brincar e aprender são dois elementos fundamentais no desenvolvimento das crianças. A escola é lugar de convivência, de aprendizagem, e quando isso acontece em meio à natureza, tudo acontece de maneira harmoniosa. O Jundiaí inova no seu conceito educacional quando percebe a necessidade de olhar para as crianças num movimento pós-pandêmico, partindo da premissa de que a natureza contribui fortemente para o desenvolvimento dessas crianças. Ela aprende a manusear, a diferenciar os tipos de solo, e esse envolvimento dela faz com que desperte o desejo do consumo, que essa é a parte mais importante. A criança, isso vai contribuir para a saúde dela, vai nos ajudar na obesidade, que é um problema que nós enfrentamos, e colocar à disposição dessas crianças alimentos saudáveis. Nós já trabalhamos com os espaços externos, com as áreas verdes, enquanto espaços de aprendizagem, há muito tempo aqui na nossa escola. E com isso, nós conseguimos integrar os espaços verdes completamente ao currículo dos alunos. A gente percebe que hoje em dia as crianças estão cada vez mais vivendo em apartamentos, em casas que elas não têm o acesso à natureza, ou quase não têm esse acesso. E aí, quando elas chegam aqui na nossa escola, a gente pode proporcionar isso para eles, eles conseguem ver todos os elementos da natureza aqui. Os brinquedos que nós estamos vendo são painéis sonoros construídos pela comunidade escolar, pelos pais e avós das crianças. Momento importante de conexão dos adultos com a natureza, dos adultos com a natureza e as crianças. Evidentemente, nossas escolas têm espaços e estruturas diferentes umas das outras. Quando a escola não conseguia fazer as adaptações necessárias, nós então propusemos uma possibilidade de sair da escola e frequentar os centros esportivos e culturais, as praças e os parques, criando um projeto chamado Voa a Pé. Dessa forma, as crianças podem caminhar pelas calçadas até espaços onde elas conseguem desenvolver suas atividades junto com os seus educadores da forma mais adequada possível. Pensem em crianças felizes. Em que lugar essas crianças felizes estão ou estariam? Nós sabemos onde elas são felizes. O importante é conectarmos a cultura, o conhecimento que a escola precisa oferecer e a natureza, integrando todos em favor das crianças do Brasil e do mundo. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma